Você é a coisa mais sensacional que aconteceu na minha vida. Você é o Clevio Nunes? Aquele que não tá na batalha. O que eu vou fazer, que você repita pra mim? Você me fez a mulher mais grande do mundo. Vai pra mim. Você não tá fazendo a mulher mais grande? A mulher não, o homem! A mulher! Ô rapaz, seja macho agora! Machão, machão! Eu sou um homem! Clemi, acerto! Você tá me fazendo o homem, acho que... Aê! É a vida, né? Sai daí, bicho! Vai dar casamento pra seu padre, meu filho! Vai dar casamento pra seu padre! Vai dar casamento pra seu padre! Vai dar casamento pra seu padre! Vou sair do outro!